Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, acabou de sair uma gameplay do jogo Crimson Desert, um jogo que a gente viu aí em alguns eventos que a gente transmitiu aqui no canal, e pelo que a gente viu, cara, era impressionante. Mas agora, mais próximo do lançamento, saiu essa gameplay aqui na Gamescom de 2024, a gente vai dar uma olhada e é claro, torcer para que esteja pelo menos próximo daquilo que a gente já viu. Já se inscreve no canal, é muito importante que você se inscreva aqui, porque a gente continue trazendo esse tipo de vídeo. Não deixa de participar do nosso sorteio, cara, faltam um pouco menos de duas semanas aí, do nosso sorteio do PC, o link vai estar aqui na descrição, não dá mole, não deixa de participar, beleza? Sem mais delongas, vamos lá, curtir o Crimson Desert. Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net. Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá. Ainda é possível acompanhar o histórico de preços. Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar... Arrepiante taxinha do amor! Arrepiante taxime do amor! Those are the kids over there. The child power will suffer his deathly wrath. Ih, faltou a inclusão ambiente, hein? Vamos ver, isso aí não é game play, né? Agora é game play. Caralho, o cara é lutador de WWE. O rosto do personagem tá muito feio, né? Realmente sem... Parece que todo o jogo tá sem ambiente ocluso, né? Esse jogo aqui, junto com o Rei Mamako, tava geral achando que era falso, né? Tá bom, né? Era um jogo também que muita gente tava apostando que seria um novo The Witcher, né? Pelo que foi mostrado. O combate, na minha opinião, tá ok. Tá bacana pra um jogo de RPG. A câmera tá bacana também, né? A câmera, ela se... Se distancia e depois se aproxima. Aí tem o Dragon's Dogma. Achei bacana essa jogada de câmera aí que se afasta e... Parece que as empresas, sei lá, chinesas ou coreanas, eu não sei exatamente de onde é essa empresa. Que decidiram tentar inovar um pouquinho nessa geração, né? Porque as tradicionais... Acho que raras aí foram as que lançaram o jogo que... Poderia ser dito como um jogo de... Nova geração, né? Isso aqui também é só o combate, né? E olha, não tá incrível não, né? Tá ok. Tá ok. Olha lá, o boneco olha pra trás, tem umas paradinhas meio bizarras. A gente tá esperando muito tempo, né, cara? Pelo um Witcher... Next Gen. Menu ok. Maneiro o menu, né? Vamos ver aqui de novo. A gente pode usar... A gente tem armadura. Dois anéis. Não colar. Esse aqui, não sei o que pode ser. O capacete. Manopla. Não poderia ter a calça também, né? Mas a armadura completa. Esse aqui é uma tocha, provavelmente. Ok. Ó, tem a rodinha aqui, ó. De atalho rápido. Muito rápido demais. Ah, desisto. Muito rápido. Hum, maluco que curto. Para, cara, mate esse mamaco aí, filho Queria ver mais do jogo, os caras só vão mostrar isso, cara É, a princípio eu tinha achado Vai, dá uma andada aí para a gente ver, cara É, a princípio eu tinha achado aqui no início o gráfico bonitaço, né O ambiente Me parece, eu não prestei atenção nos botões aqui Mas me parece que isso está rodando no console, né Né, e aqui nos personagens eu senti a falta do Aqui, ó Como é que a... Parece que não tem oclusão Aqui tem, ó Ah, Baltai, é porque a bandana do cara está fazendo uma sombra aqui É, mas está muito lisão essa textura aqui Está muito zoada, cara E não só desse personagem aqui, né Do nosso também Ó Pouco detalhado, né, o rosto Não entendi o que é esse triângulo aqui, deve ser a estamina dele, será? É bacana também que os caras voam e batem aqui, né Na... Tem feito, né Tem feito mesmo Olha lá, mas pô, o rosto está muito pouco detalhado, né Isso aqui os caras têm que melhorar Deixa eu dar uma olhada aqui se saiu mais alguma coisa De gameplay do Crimson Desert Gameplay exclusiva Vamos ver aqui Não, esse aqui foi o trailer, né Que... Que passou, ó Vamos lá Dá pra gente ver que o trailer Era impressionante, né Era justamente aquela parada que a gente pedia, né Agora, olha como é que o rosto dos personagens estão mais detalhados Olha a diferença É, filho É o temido Down Quando a gente viu isso aí, a gente pensou que fosse fake, né É, óbvio Olha a diferença do rosto do personagem aqui Olha lá, ó Bem mais detalhado Mas, cara Cara Se o jogo for... Aqui tem gameplay Eu acho que tem Vamos ver Minigames Aí, ó Gameplay É O combate me pareceu Ok, real Aquilo ali que a gente viu Os caras batendo na parede Maneiro, ó A grama reagindo ao pezinho do cavalo, viu Tipo assim Eu só tô achando que os caras voam muito longe, né Também Pô Pesando que ele deu no maluco Onde o maluco foi Caralho, filho Hum, a textura do burrão aqui Uma burro aqui Sem textura nenhuma, filho Paralisado Mas tem bastante gente na cidade O rato Ah, ele tá tocando uma flauta, né Provavelmente ele que tá chamando os ratos Maneiras armaduras Maneiras Ah, isso aqui Isso aqui é impressionante Isso aqui a gente nunca viu Em nenhum jogo, ó Se isso aqui for gameplay Ele não é nem uma parada tão bizarra assim De fazer, né Porque ninguém nunca quis fazer Olha isso Os caras pegaram todas as mecânicas dos melhores jogos que tem Red Dead, Assassin's Creed É... Foram pegando tudo Fizeram um... Um jogo que tem tudo de... Que parece de bom, né Ah lá Caralho Isso aqui é as que heróis Isso aqui é as que heróis É o maluco da... Da canoa, não é Olha lá É... PUBG Ai, lutando contra a robô, né Vai, Zelda É, filho Vamos ver mais o que tem aqui Cara Os caras já mostraram bastante coisa, né Eu acredito que... Pô, seja um jogo que... Vale a pena... Vale a pena a gente esperar algo Né, principalmente se o jogo do Mamako Surpreender, né Dio como é que ele limpa a espada Ai, God of War A gente, não é O que? O que? O que? O que? O que? A gente vai ver... É... O que? é bom o vídeo tá na qualidade bizonha mas galera eu vou voltar aqui para a game play nova é isso aí né mais um jogo que a gente vai ter que esperar para ver acho que pela pela game play aqui não é lógico parece que teve um downgrade bem grande mas também pode ser por causa da região e tal aqui não tem tantas coisas assim por exemplo madeira para o cara destruir aqui tinha madeira alguma coisa ali vamos ver se eles quebram aquilo ali não tinha então não tem como ter tanta interação aqui com o cenário como a gente viu nos outros então é isso aí cara é aquele gameplay realmente só do combate né eles podiam ter mostrado um pouco mais em outros lugares mas é isso aí deixem aí nos comentários o que vocês acharam e cara não esqueça de participar do nosso sorteio beleza o link vai estar aí na descrição é nós tamo junto um grande abraço até a próxima é é é é é é E aí